Bem-vindos na Mágica do Prespecial, no programa de hoje eu vou falar sobre Adam Wilde trouxe as edições 3 e 4, lançado pela editora Saicam, que tem as edições italianas números 8 a 10 e 11, 12 e 13, entre maio de 2015 e outubro de 2015, lançado lá na Itália já estamos na metade do Adam Wilde, já falta, acho que na metade mesmo, esqueci quantos números são acho que são uns 27 números, aqui vai até a edição número 13, então mais 4 edições deve encerrar essa série e é uma série legal, mas é uma série que me provoca algumas emoções Jean-Franco Wilfred, ótimo roteirista, acho que um dos melhores roteiristas que tem, pelo menos para mim, na sede do Panelli ele vai se aventurar a fazer uma história, uma história contínua, de várias, não uma minissérie não foi programado, edições específicas, era para ser uma coisa mais longa mas para adaptar histórias do cenário do final do século XIX, dos grandes aventureiros do século XIX que vão desbravar os mistérios da África essa questão dos mistérios da África é bem elitista, é bem eurocêntrica, na verdade como se a Europa fosse o centro do mundo e ela se achava, ela ainda se acha o centro do mundo o ocidente acha que é mais inteligente que o resto mais inteligente, mais evoluído, mais qualquer coisa do que o resto dos países isso ainda é um sentimento que existe mas na Europa do final do século XIX, a gente tem a Inglaterra como grande centro econômico centro cultural e que, bem, era ela que estava no topo de tudo e a partir principalmente da Inglaterra, mas não só da Inglaterra vários aventureiros, várias pessoas com um certo dinheiro ou pelo menos com alguma influência elas conseguiam dinheiro para fazer essas expedições para o mundo inteiro a África, o continente africano foi um dos locais mais visitados nessa época foi um momento também onde os avanços científicos no quesito de biologia, de geografia eles foram bastante desenvolvidos antropologia também a gente pode chamar que é o início dessa cientificização do mundo e a partir da cientificização seria o recolher de vários elementos de culturas diferentes e tal tentar buscar o entendimento de outras culturas ainda sob essa ótica hierárquica de uma ser superior à outra o Adam Wilde vai ser muito inspirado nesses exploradores em especial o David Livingstone que, bem, até a premissa da história ela começa com o Conde Narciso pedindo contratando o Adam Wilde para ele guiar os caminhos do Livingstone que o Livingstone teria feito mais para meados do século XIX então existe todo esse background, esse cenário de fundo tanto a questão do próprio século XIX imperialista inglês quanto as inspirações da ficção que é gerada a partir disso a não ficção dos relatos das viagens e a ficção que vai ter vários personagens acho que o principal deles é o Alan Quartermann já no final, no início da década do século XX 1910, 1920 depois tem o filme do Alan Quartermann que eu lembro ele teve um dos anos 50 mas o principal que eu lembro é dos anos 80 e eu assisti recentemente é um filme que eu gosto eu gosto bastante porque eu assisti tantas vezes esses dois filmes do Alan Quartermann que eu tenho essa lembrança essa relação emotiva com ele mas ao ver o filme dá para perceber vários problemas bastante incômodos racismo, xenofobia, machismo toda essa carga de preconceito embutida nos filmes do Alan Quartermann elas estão mascaradas com uma máscara da comédia mas elas estão lá e aqui no Adam Wilde o John Frank Manfred consegue embora beber dessa mesma fonte consegue sair um pouco desse peso que teria no entanto ainda é bastante incômodo é incômodo no sentido que ele principalmente contra os animais ele vai acabar matando vários animais para tentar salvar o ser humano da sua própria imbecilidade que é entrar e invadir esses territórios nessas seis histórias que a gente tem aqui a gente tem bastante existe um leve humor em algumas interações um humor no sentido de deixar mais leve não de deixar engraçado a história principalmente por questões culturais que se passam como estranhas mas essencialmente a gente tem uma história de aventura o que a gente tem são seis histórias nessas seis histórias a gente vai passar tanto por O Senhor das Hienas Os Jovens Leões Noite de Mombasa é bastante diferente esse volume número 3 do volume número 4 a primeira história o Macbu que é um dos companheiros do Adam Wilde que inclusive ele salvou logo nas primeiras edições de ser um escravo aqui a gente está tratando com um protagonista que é essencialmente anti-escravista no momento já que a escravidão foi proibida pela Inglaterra mas que o continente africano ainda praticava então o Adam Wilde ele acaba salvando pessoas da escravidão e aqui nessa edição a gente vai ter um desenvolvimento do que acontece com essa escravidão o Macbu ele teria sido tirado da sua aldeia quando era muito pequeno e quando eles retornam pra esse local o líder que fazia essa seleção de que garotos iam ser vendidos para os árabes que eram nesse momento os que faziam essa compra e venda de pessoas eles entram em confronto com esse com esse líder que ainda está lá agora querendo enriquecer com outras com o marfim dos elefantes são temas bastante pesados na verdade que vai sendo tratado e ler tudo de uma pancada só como eu fiz as seis edições ele acaba sendo incômodo não porque a história é ruim e esse é o ponto bom na verdade do John Frank Manfred mas porque o John Frank Manfred sabe fazer uma história muito boa e ele incomoda porque isso aqui tem que ser bastante incômodo mesmo bem, a gente tem claro a questão da aventura mas o texto principal é o que é o que amarga nessa história inclusive o Maquibú foi um dos sobreviventes para chegar numa numa cidade onde ele seria vendido porque muitos dos garotos eles vão morrendo pelo caminho eles são levados com correntes pelo deserto pela savana e aí cada um deles vai morrendo por falta de comida falta de bebida cansaço e bem essas crianças que morrem pelo caminho elas vão ser elas vão alimentar os animais que estão em volta então a rota dos escravos também é uma rota da morte de pessoas que acabam morrendo e animais que acabam se alimentando disso eu estou frisando bastante isso porque isso vai impactar na segunda história a segunda aventura a gente tem que se chama os jovens leões a gente vai acompanhar uma bem na onde está sendo construída uma uma ferrovia existe todo um vários e vários funcionários funcionários que são são os ingleses que estão dominando né que são os os chefes e eles contratam funcionários que são indianos funcionários árabes geralmente e na verdade geralmente é uma palavra até que eu estou aliviando mas todos esses funcionários eles são eles não tem direitos humanos ou qualquer coisa assim então eles são bastante maltratados eles trabalham muito além do que eles deveriam e sofrem vários vários ferimentos no meio disso bem como a ferrovia está sendo construída no mesmo no mesmo leito onde se passavam esses escravos onde essas crianças morriam então os animais vários leões caminham por essa estrada essa nova estrada de ferro que está sendo construída e os funcionários dessa ferrovia estão sendo comidos literalmente o Adam Wilde vai aparece né ele está por essa região começa a identificar esse esse perigo dos leões que estão atacando os seres humanos que nem deveriam estar aí a começo de conversa bem aqui a gente tem uma participação especial da Intratável Senhora Winter que a gente já conheceu recentemente e o gosto pela carne humana que os leões tomaram vai ser o grande mote que vai provocar o massacre dos leões essencialmente e mais uma vez potes precisava matar tantos leões parece que eles nem ligam para os leões que eles estão matando mas na verdade ligam e esse é o ponto o Manfred sabe equilibrar essa necessidade de um controle no fim é um controle que eles estão fazendo de uma coisa que saiu do controle por causa da própria humanidade e isso é questionado isso é isso é desenvolvido a terceira história desse encadernado digamos que é um pouco mais leve aqui eles estão em Mombasa uma cidade portuária que fica no que seria a África Oriental Britânica na época até os anos 60 mas que é o país do Quênia e aqui a gente descobre que o Narci o conde Narci ele perdeu o dinheiro o dinheiro dele foi cortado ele não tem como financiar as expedições tem que pedir para o tio para liberar o dinheiro e para isso ele recebe uma missão no meio disso tem as desventuras que ocorrem na cidade principalmente por causa do Adam Hyde da princesa Mina a Winter esqueci o nome mas a senhora Winter que era ex foi uma ex amante do Adam Hyde ela está puta da vida com o Adam Hyde ela queria se reencontrar amorosamente com ele ele a negou por causa da princesa Mina então ela quis se vingar contratou inclusive alguns assassinos para dar cabo desses dar cabo da situação e é isso que a gente vai que a gente vai ter nessa nessa história principalmente enquanto o conde italiano ele tenta reaver o dinheiro bem ele consegue pelo menos ter uma missão para reaver esse dinheiro e essa missão vai ser ir para o monte Kilimanjaro e colocar uma cruz uma cruz cristã em cima do monte Kilimanjaro essa montanha até até o final até meados pelo menos do século XIX ela era ela era quase uma lenda considerada uma lenda porque era uma montanha é uma montanha um monte de quase 6 mil metros de altura que fica no coração da África e não se pensava que existia uma altitude tão grande na África inclusive que existisse neve no continente africano então existem várias lendas mitos mitologias criaturas fantásticas pessoas ou aldeias fantásticas que protegeriam aquele Kilimanjaro e bem os heróis vão ter que viajar e subir essa 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 montanha e provar que o monte existe e que dá para chegar nele a gente tem uma história que vai misturar um pouco de povos ancestrais protetórios da montanha alpinismo é uma das histórias uma das narrativas pelo menos mais divertidas que eu li até o momento do Adam Wilde porque a gente tem esse lance da descoberta esse lance do do confronto social e do confronto físico com as diferentes culturas que acabam se encontrando e no fim tem o próprio alpinismo para chegar em cima no monte Kilimanjaro bem bem legal bem interessante gostei dessa dessa história nas nas duas edições que encerram esse volume a gente vê uma mudança completa dos ares do Adam Wilde que essencialmente se passa na África mas no final na última história dessa edição a gente descobre que o Adam precisa ir para Londres por causa da associação da o National Geographic da época ele tem que ir lá para conseguir mais dinheiro para as expedições para liberar dinheiro para as expedições para ele continuar fazendo o que ele faz na África principalmente bem lutando as lutas que ele tem na África que tinha sido cortado por causa de alguns desencontros desafetos que ele acabou criando bem ele precisa voltar para Londres e aí a edição a história aqui a arca é ele indo para Londres ele vai com a princesa Mina e com o conde só não só os três e nesse para chegar lá eles vão num barco a vapor que carrega sem poder carregar na verdade animais para o zoológico de Londres e aqui já sabendo que o Adam ia ter uma edição inteira numa viagem de barco achei que o Jean-Franco Malfred ia trazer uma história mais de espionagem uma história de detetive bem padrão podia ser divertido mas bem padrão e ele me surpreendeu porque ele não trouxe isso uma coisa completamente diferente ocorre que o Adam descobre que esses animais estão sendo carregados não é necessariamente legal mas bem é completamente imoral principalmente do ponto de vista do nosso ponto de vista do século XXI pensar nesse carregamento de animais de um lado para o outro só para satisfazer o britânico o europeu o homem branco que se acha superior e aqui todo esse esse incômodo que eu venho dizendo desde a primeira desde a primeira edição e que nessas edições também está bem tratado a morte dos leões o próprio confronto lá a ideia de como é trabalhado principalmente os animais a ideia da escravidão ela tem uma outra pegada mas o tratamento que tem com os animais e essa transferência via zoológico que é uma coisa que não deveria ter existido e existiu por muito tempo e agora que está está sendo faz nos últimos 20 anos só que isso está sendo revisto então é uma coisa bem recente aqui a gente vê o transporte desses animais e um transporte feito da forma que dá é para o zoológico de Londres é mas não quer dizer que vai ser tudo bem feitinho que os animais vão estar numa situação perfeita na verdade o próprio Adam fica puto da vida porque é um barulho enorme e isso está enlouquecendo os animais que estão lá dentro e aí quando a gente tem uma tempestade tudo sai completamente fora do controle e aí a gente tem a história se desenvolvendo então tem até direito a piratas que acabam se ferrando bastante em tentar abordar esse barco bem e se esse esse zoológico e a forma como os animais são tratados e aqui eu estou falando que o Adam e a Amina eles tentam tratar da melhor forma possível mas não é o que o resto a própria sociedade acaba levando acaba acaba demonstrando mas se isso é incômodo a edição é o seguinte quando eles chegam em Londres é pior porque se até o momento a gente estava trabalhando com uma África onde o europeu ele está destruindo as relações sociais da África embora ela tenha obviamente tenha problemas são sociedades patriarcais de preconceito de que existem rixas entre si o europeu quando chega lá acaba destruindo ainda mais acaba deixando ainda mais complexa as relações sociais o europeu que chega querendo fazer seus troféus matando leões a rodo só para ter um pendurado na sua na sua parede então até as 12 edições anteriores pensando nas edições italianas a gente vê como o europeu na África acaba destruindo a África na questão social na questão econômica na questão ele está dominando a África literalmente então uma questão militar mas ainda é o europeu destruindo outro lugar quando a gente chega em Londres a gente vê que Londres é completamente destruída Londres é perigosa de se viver simplesmente porque todas as pessoas uma quer puxar o tapete da outra e aqui o coitado do Adam Wilde ele é convidado só para ser escorraçado na sociedade geográfica ele é convidado para ser explorado e para ser escorraçado ao mesmo tempo a gente vê como essa disputa de egos a mesquinhez ela é uma questão da nossa sociedade super evoluída e que bem essa mesma essa mesma situação essas mesmas relações elas são prejudiciais para tudo que acontece para toda para toda Londres para toda sociedade ocidental que se acha superior mas o momento mais incômodo que a gente vê nessa história é que bem se o zoológico ele não deveria existir o que existe nessa época que é muito mais muito mais degradante é o zoológico humano e aqui a a mina que estava sendo estava passeando né junto com com o conde por Londres ela acaba encontrando descobrindo que existe o zoológico humano e lá existem várias vários africanos que estão sendo expostos para os grandes seres superiores londrinos né eles verem como que são esses bárbaros como são esses selvagens na no seu no seu local né no local onde eles vivem enfim essa isso é questionado obviamente o Jean-Franco Monfred ele nunca coloca esses esses elementos dos animais sendo sendo maltratados da humanidade sendo maltratada né dessas outras culturas sendo colocadas como segundo plano ele nunca coloca isso como já foi colocado durante muito tempo como no Alan Quartner que eu falei dos anos 80 ele tem essa questão de hierarquia de sociedades não Jean-Franco Monfred ele mostra para expor a podridão só que ao mostrar para expor a podridão acaba sendo incômodo ele faz bem isso isso tem que ser incômodo mas é um é um texto é um é uma revista que é bom ser lida aos poucos ela não é uma aventura completamente é super super divertida ela tem a parte de aventura ela tem a parte de ação mas todo o texto que é trabalhado ele acaba sendo pesado então leiam com moderação mas leiam é uma leitura bastante interessante e esse é Adam Wilde do Jean-Franco Monfred estou esperando agora pela edição número 5 que dá continuidade inclusive essa viagem para Londres ela tem a primeira parte aqui e não termina termina de uma situação bem putz e agora o que vai acontecer né inclusive ela é sugestiva porque vai levar vai indicar um escândalo é o capítulo 3 aqui escândalo ele vai indicar que vai acontecer alguma coisa que você já está esperando mas o escândalo é completamente outro o Jean-Franco Monfred ele surpreende no nos surpreende com esse escândalo e é um escândalo justamente não do do Londrino ficando escandalizado porque o africano está fazendo coisas que teoricamente são selvagens não é o próprio Londrino sendo selvagem dentro da sua selva de pedra que ele acha que é alguma coisa a mais que é mais é mais é superior e tal mas ele é pior ainda ele é mais selvagem ele é mais mais inumano do que quem ele acha que é inferior então deixa nesse suspense para a próxima edição e bem talvez a próxima edição número 5 e aqui a gente tem vários desenhistas eu nem falei são desenhistas croatas e italianos essencialmente na próxima edição o Pedro Mauro que fez algumas edições algumas histórias do Adam Wad acho que ele fez duas histórias do Adam Wad e uma delas pelo menos deve estar na próxima no volume 5 provavelmente a Saika vai publicar o volume 5 e 6 juntos o que é legal que acelera bastante e que bem quando esse vídeo for ao ar talvez a campanha já tenha sido aberta ou está próxima de abrir vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o palco no pressupisco me sigam no instagram no arco o pressupisco onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o link da amazon qualquer compra no link da amazon ajuda muito o canal Adam Wad eu não sei exatamente se você encontra pela amazon mas fica atento pelo catarse e eu sempre acabo avisando também do catarse procurem para comprar por lá sai mais o dinheiro vai mais diretamente para a editora Saikan do que pela amazon que tem essa porcentagem muito maior de qualquer forma entre em contato com a editora que é um contato direto é fácil e que vocês podem adquirir essas revistas enfim vou ficando por aqui comentem se estão gostando do Adam Wad ou não estão gostando gostam do João Franco Manfred ou não a gente conversa nos comentários se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos tchau tchau Obrigado.